Música Pois é, pouco mais das 6 horas da manhã Já dei comida para os gatos E agora apareceu o gatinho que está com esporotricose Mas eu vou comprar o remédio para ele Mas eu quero ver se ele come whiskas e ração Coloquei naquela caixinha ali E vamos ver se ele vai comer direitinho Está comendo, está com fome, não é menino? Acho que é menino, eu estava olhando ali Eu acho que é uma fêmea Mas ele está com ferido até na parte traseira Ali na patinha traseira eu vi Que tem umas feridinhas também Coloquei a ração E o whiskas em cima do muro Para o gatinho não precisar descer Para ele poder se alimentar ali em cima Sem descer e consequentemente Ter contato com os outros animais aqui de casa Está muito faminto Só espera que não derrube aquilo Que eu acho que vai derrubar E eu não consigo fazer nada Vai derrubar na casa do vizinho Aí o vizinho vai ficar pau da vida comigo E com toda razão O que eu posso fazer? Tem que dar um outro jeito de prender aquilo ali Sem que ele venha para cá Para mim eu não posso deixar ele com fome Vou ver se eu acho o remédio dele Para colocar no whiskas Aí ele vai tomando Pelo menos eu já vi que ele come E aí Tchau, tchau.